O mínimo pra saque dentro do aplicativo são 4.999 moedas. Em apenas um minuto, eu já fiz essa pontuação. Em apenas um minuto. Com o aplicativo de hoje, você vai ganhar dinheiro jogando. Mas o melhor de tudo, a cada minuto jogado, você vai ganhar muitas moedas por isso. Diferente dos outros aplicativos de jogos que eu indico aqui, que você tem que acumular muitos pontos por tarefa, esse aqui, a cada minuto jogado, você já ganha um total de moedas. Então, quanto mais tempo você passar jogando, mais moedas vocês ganham. O mínimo pra saque dentro do aplicativo são 75 centavos no seu Paypal. E não precisa de muitas moedas pra você acumular o total de pontos pro seu primeiro saque. Se você quer saber qual é o aplicativo, fica até o final, que eu vou te ensinar desde o passo a passo como jogar pra ganhar dinheiro e também como você fazer a transferência pro seu Paypal. Olá, pessoal! Bem-vindos ao meu canal! É muito bom ter vocês aqui pra mais um vídeo. Se você é novo ou nova, tá chegando por aqui agora, comenta aqui embaixo, sou novo, sou nova. Já te peço também pra contribuir com o like, que ajuda muito pra esse vídeo chegar pra mais pessoas e ajudá-las também. E é claro, se inscreve aqui no canal, que tem vários aplicativos te ajudando a ganhar uma graninha extra em casa. Agora, sem mais enrolação, bora pro passo a passo. Primeiro passo, antes de tudo, você vai clicar no primeiro link aqui do comentário fixado. Clica lá que já vai redirecionar você pra tá baixando o aplicativo. Agora sim, bora pra tela do meu celular. Assim que você baixar o aplicativo, essa é a tela inicial que vai aparecer pra vocês. Vai aparecer aqui abaixo escrito Aceitar. Vocês clicam em Aceitar e bora pro passo seguinte. Depois vai pedir pra vocês conectarem ou com o seu Facebook ou a conta do Google. Eu geralmente continuo com o Facebook mesmo. E agora aqui vai pedir a sua idade e o seu sexo. Depois clique em Vai em Frente. Nessa parte aqui, basta clicar em Garantir. Feito esses pequenos passos, prontinho, você já tá na interface do aplicativo, que é essa aqui. Aqui, como já podem ver, já aparecem alguns jogos pra você tá baixando. E ele mostra a pontuação que você vai ganhar a cada minuto jogado. Esse aqui você ganha 27 moedas por minuto dentro do aplicativo, tá? Esse aqui te paga 30 moedas por minuto. 16 moedas por minuto. Eu testei um deles aqui e eu vou mostrar pra vocês como funciona. Agora vamos clicar em Meus aplicativos. Eu tô usando pra teste esse joguinho aqui. Eu vou clicar e mostrar pra vocês como funciona. Primeiramente, vai ser redirecionado pra tá baixando o aplicativo na Play Store. Você baixa e prossegue com ele. E aqui, pessoal, nesse jogo, eu vou tá jogando durante um minuto, que eu já vou ganhar pontuação por isso. E prontinho, ele já me mostrou que eu ganhei mais 53 moedas por passar mais de um minuto jogando dentro do aplicativo. Voltando ao início do aplicativo agora, eu vou mostrar pra vocês como é pra tá baixando o aplicativo. Nós vamos clicar em Jogue Colete. Vai pedir pra você instalar agora o aplicativo. Vai redirecionar você pra Play Store. Você baixa através desse link que abriu no seu jogo. Depois você instala o aplicativo, joga normalmente, e quanto mais tempo você passar jogando, você mais pontos ganha. Aqui embaixo, sempre vai estar mostrando o total de moedas que você tem dentro do jogo, tá? Lembrando que assim que você baixa o aplicativo, você já começa com 4 mil moedas. Agora vamos pros três palitinhos ali, que eu vou mostrar pra vocês como você vai sacar e qual é o mínimo pra saque do aplicativo. Nós vamos clicar em Transferências. E aqui, como vocês podem ver, o mínimo pra sacar no PayPal são 75 centavos, que você precisa ter 4.999 moedas. Lembrando que assim que você baixa o aplicativo, você já começa com 4 mil moedas. Então só faltam mais 999 moedas pra você já fazer o seu primeiro saque. E aqui tem as outras opções, né? De maior valor pra você tá sacando também. Quando você atingir o mínimo pra saque, basta você clicar em cima da opção e passar os seus dados do PayPal. Tem uma opção de Indique Ganha aqui também, se vocês quiserem. Não é obrigatório, mas se vocês quiserem, basta clicar em Convide Amigos. Aqui vai falar que você vai ganhar 25% de todas as moedas que os seus amigos ganharem enquanto jogam no aplicativo. E seu amigo receberá 25% de todas as moedas que você ganhar. Então você e o seu amigo ganham 25% das moedas um do outro. Então o aplicativo é basicamente isso, pessoal. Tem alguns aplicativos pra você testar, baixar e a cada minuto jogado você acumula pontos pra trocar por dinheiro de verdade. Lembrando que se vocês ficarem com alguma dúvida que eu não consegui responder aqui no vídeo, me chama lá no Instagram que eu respondo todos vocês. Eu só peço um pouquinho de paciência porque são muitas mensagens que chegam o tempo todo, mas assim que eu chegar na sua, eu vou te responder. Então o vídeo de hoje foi esse, pessoal, mas calma, calma, calma. Se você chegou até o final, comenta aqui embaixo cheguei até o final, que eu adoro ver as pessoas que conseguem chegar até o final dos meus vídeos. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!